Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu tô aqui por um motivo muito especial, que eu vou reproduzir o meu segundo vídeo do canal, que vocês estão pedindo demais, 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 demais. E já bateu a meta de likes há muito tempo. Então, hoje eu vim pra reproduzir esse vídeo, pra gente fazer ele bem bonitinho, porque aqui é o vídeo provando roupas de criança. Então eu já tô aqui na frente de uma loja de criança, que eu vou provar as roupinhas bonitinhas de pequenirinhas. Bom, já estou aqui no paraíso, literalmente, porque sério, roupa de criança, eu sou apaixonada, apaixonada demais. Tem muita coisa linda, tipo, tudo é muito delicadinho, muito fofinho, muito amorzinho. Olha isso, olha esse body. É um body. Ai, vou provar. Será que isso é, qual é a idade dele? 5, 6. 5 aninhos? 5 aninhos. Será que cabe nessa pequena? Menina? Mulher? Olha o que tem. Tá aqui. Tem fantasias. É a minha roupa de Frozen. É igualzinha, até a capa. Igualzinha. É o que eu comprei lá em Orlando. Mano, e aqui é bem mais barato. Sério, se vocês não viram esse vídeo da Frozen, assistam, porque esse vídeo foi um dos vídeos mais engraçados que eu gravei. E é, sem dúvida, o vídeo com a melhor edição do meu canal. É muito, 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 muito bom. Tipo, os ovos se transformam em gelo. É sensacional, sério. Bom, eu vou provar uma fantasia. Essa é pra quê? Dois anos. Meu Deus. Vou provar ela. Vou fazer um remake. Ó, é um remake do remake, porque já é um remake esse vídeo. É a parte 2. Eu vou fazer a Frozen Vard 2. Hum, que bonitinho. Vou provar. Dois anos. Dois anos. Voltamos. Lá eu fiz dois anos. Ai, bacana. Meu novo brinco. Bom, vamos olhar. Meu, sério, eu vou pegar mais uma fantasia. Olha essa aqui. Mano, é muito lindo. Essa é de 7, 8. Sete anos e a outra é de dois anos. Vamos separar mais coisinhas. Ai, tô amando. Ai, eu tô amando fazer esse vídeo de novo, porque ele foi muito legal. Gente, olha esse conjuntinho que eu acabei de montar. De cinco anos e quatro anos. Vamos provar também. Olha só. Muito estiloso. Adorei. Pabei de chegar no provador e ó, digamos que eu separei uma pequena quantidade de roupas. E vamos provar, vamos ver o que vai dar, o que não vai dar. Tem de dois anos, tem de quatro anos, tem de sete anos. Eu vou dizendo a idade pra você, fechou? Fala, galera. Eu tô aqui com o meu look de... Quantos anos? Quatro. Quatro anos e cinco anos. Gostou? Adorei, gente. Super... Tá viradinho. Dá pra usar, arrasou. É, eu acho que ele é pra ser soltinho, né? Mas tudo bem. Olha, mano. Eu sou muito pequena, cara. É muito fofo, mas peraí, é muito fofo. Eu sou muito pequena. O unicórnio, mãe. Better look, quatro anos e cinco anos com sucesso. Pior que tá engraçado, porque isso aqui, ele é solto, né? Ele tá tipo esturricado também, gente. Cinco anos. Eu tenho 26. Tudo bom? Tudo bom. A gente já tá apertadona aqui também, né? Tá tudo bem. Tamo aí. Só não me serviu. Olha, eu vou mostrar pra vocês que é cinco, seis anos o body que eu acabei de provar. Que eu tirei ele, porque eu desacreditei que era cinco anos. Porque, gente, as crianças tão muito grandes, ou eu que sou muito pequena. Mano, cinco anos serviu melhor que os meus próprios bodies. Gente, é muito sério. Olha isso. Esse body é o que eu mostrei a etiqueta pra vocês. Cinco e seis anos. E esse shorts é sete anos. Sete, oito anos é o shorts. Que, se duvidar, eu vou o quê? Comprar o shorts. Que eu gostei. E gostei muito ainda. Ele serviu perfeito pra sete anos. Olha isso. Ó, eu saí do provador agora pra vocês enxergarem. Pô, eu não tô brincando que eu vou comprar o shorts. Uma escolhinha. De sete anos. Quem que determina essa idade de roupa de criança? Não é possível. Esse body é pra cinco anos. Ele tá tipo perfeito. Mas o shorts eu vou comprar real. É isso. Tá muito perfeitinho. Cara, agora eu descobri. Eu vou preferir comprar em setor de criança. Vou comprar minhas roupas em setor de criança, ponto. Eu não encontro em loja adulta um shorts que sirva bem assim. Nunca. Nunca encontro. Obrigada, YouTube. O YouTube é tão maravilhoso que até isso ele me apresenta. Ó, possibilidades. Agora vamos para o setor praia. Um maiozinho de quatro anos. Coisa mais linda do mundo. Esse eu tô com medo. Esse eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Mas no fim eu tenho certeza que vai servir. Ó, galera. Agora é um maio. Coisa mais linda. Sério, muito apaixonada por esses tempos. Só que eu falei que ia servir de quatro anos. Não serviu. Tive que pegar o de seis. E ele tá perfeito. Perfeitinho. Dá super pra usar. Tranquilo. Não dá? Eu acho. Um body. É, um bodyzinho. Só aqui tá um pouquinho... O Delmas. Dá uma desvirtuada, talvez desvirtue uma coisa. Não, mas você anda sem se mexer, Dorinha. Ela anda assim. Mas ficou bonitinho. Ó o unicórnio. Ó o vovinho. Ó o robozinho. Tudo bem. E o serviu também, gente. Ela fica até mesmo. Talvez não dê tanto assim. Não, não dá pra sair na rua. Mas dá pra você ficar quietinha. Você sai assim, reta, abaixa o braço. Você sai assim, dá de boa. Achei tendência. Eu não fico apaixonada. Achei muito linda. As costas dele. É muito bonitinho. Não, vira aí, vira aí. Ah, ó. É coloridas. É muito linda as costas. Muito fofo. Gostei. Gostemos. Apaixonei. Queremos mais looks. Mais looks, Mario. Agora é uma fantasia. Vou começar pela fantasia da Branca de Neve, que é de 7. E a da Frozen é de 2. A da Frozen eu confesso que eu tô com um pouco de medo. Mas essa aqui acho que vai ficar fofinha. Olha essa Branca de Neve. Que é um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. É meio estranho. Eu tô parecendo de novo. Lá no primeiro vídeo eu parecia uma melancia quando eu botei um vestido. Olha ele, dá uma voltinha. Eu tô parecendo uma melancia. Também. É uma princesa da Disney fajuta, né? Porque não deu muito certo, assim. Mas que fantasia fofa, né? Fofíssima. Banquinho de Neve. Banquinho de Neve. Se eu disse 7 anos, dá assim, imagina que 2. Agora vamos para essa bolzinha fofa de 5 anos. Ano... Detalhe que eu já tô com a calça. Tá muito engraçado que não sobe por nada nessa vida. Cara... Olha isso aqui que engraçado. A calça... A calça não sobe. Não sobe nada. Tipo, tem uma estampa que não sobe mais nada. Tá tudo errado. Tá só aí. Ela e filma. Pra vocês verem, essa blusinha é de 5 anos. Olha, mano. Ela tem que ficar com um troço aqui, porque eu acho que ela é alta. Ela tá toda pra baixo. Sobe por nada. Olha lá, ó. Olha aqui como ela dá. Ela não sobe aqui, ó. Não vai, hein? Aí, galera, isso aqui não deu. Não deu. A blusinha tá que sim, né? Ah, a blusinha é fofinha. A blusinha é de 5 anos, acho. A calça não tem como sobe. Pô, isso aqui tá muito engraçado. Tá, tipo, sobrando muito. Tem um pedaço. Aqui acaba. Tá sobrando demais. Enfim, essa não deu pra próxima. Galera, um vestidinho de 5, 6. 5, 6 anos. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo. Nossa. Muito suave. Muito... Ai, muito fofo esse coisinho. Gostei muito. Gostei, gostei. Ele é muito fofinho. E o tecido é ótimo também. Olha, muito nenes. Muito nenes. Ó, sabe o que dá pra você usar? Pra dormir. Olha, tipo... Vocês estamos como? Ternas. Terníssimos. E ele é bem gostosinho. Ternas. Coloquei o short de novo só pra mostrar pra vocês que eu tinha pego esse moletom de 5 anos. Dá pra usar tranquilo, tirando a manga. Tá tudo bem. Tá tudo mara. Olha, muito fofo. Não é? Só, tipo, aqui, né? Problema. Mas, tipo, isso aqui dá pra usar como um cabezinho. Respira. Gente, tá tudo bem? Eu tenho problema. Aí, eu espero. Explode. Mas é bonitinho. Tá, mas era muito fofo, né? Achei fofinho. Cara, eu tô desacreditada. Desacreditada real. É muita diferença. Atenção, marcas infantis. Mandar roupas para, cara. Cara, é isso? Eu vou começar a comprar roupa. Eu tenho tanta dificuldade de encontrar. Só que eu usaria suave. Usaria muito. É mó bonitinho. Usaria muito. Vou pegar um pouquinho maior. Só que esse aqui é de 5 anos. Tipo, pegar o de 9 anos vai servir certinho. E agora nós vamos para o mais esperado de todos. Frozen maravilhosa. Dois anos de idade. Let me go. Espera pra daqui a pouco. E agora o tão esperado momento por mim. Frozen. De dois aninhos de idade. Detalhe que tem um acessório. Solicite aos nossos vendedores. Vou lá solicitar. Eu quero. Eu quero. Ai, tô com medo desse. Dois mil anos depois. Galera, eu tentei de todas as formas. Mas não vai dar esse aqui. Porque ele é com lantejoula. Ele é muito duro. Tipo, ele não tem elástico. Entendeu? Não é que nem as outras que tem elástico. Isso super entra porque ele tem elástico. Esse aqui não passa nem por cima nem por baixo. Nem na cabeça. Não passa nem na perna. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, tá exatamente só na minha perna. E aqui termina já o vestido. Ou seja, não tem como. Porém, a gente sempre dá um jeitinho. Teremos outra princesa. Na realidade, se não fosse isso, realmente ia ficar bom, ó. Ia ficar bom. Eu coloquei aqui só as manguinhas. Ia ficar incrível. Eu ia reviver a Frozen. Ai, não tá, cara. Tá, gente. Já que não deu, eu encontrei outra. Que é de seis anos. Seis anos já tá suave. Olha que linda essa fantasia. Sério. Eu amei. Demais. Demais, 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 demais. Temos uma bela agora. Cancela a Frozen. Agora temos uma bela. Tá fechando? Não tá fechando. Deixa eu ver. Nada. Ó, até dá. Pera aí, pera aí. Dá? Dá honra. Tira o seu cabelete. Ó, galera, temos, 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 temos essa bela. Tatiadinha, que não temos uma bela, porém, toma. Tatiadinha, que não temos uma Frozen, porém, temos uma bela. Até porque vocês já me viram de Frozen, nunca tinha me visto de bela. Não, dança um balé aí, dança um balé. No caso, é um balé. Matheus, fala, você ouve uma música de balé? Bom, galerinha, finalizamos mais um vídeo. Esse foi muito engraçado, acho que foi mais engraçado do primeiro. Se vocês não assistiram o primeiro, assistam também, porque ele é demais. A parte que eu tô com um vestidinho vermelho, que eu pareço uma melancia, é sensacional. E pra quem duvidou, eu realmente comprei o shorts. Comprei o shorts porque é muito difícil encontrar shorts, serviu muito certinho. Então, esse vídeo mais do que valeu pra mim, porque eu até descobri que agora eu posso comprar roupas infantis. Quem ficou até o final, comenta a hashtag criança, que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que ficou até o final. Eu amo vocês, espero que vocês tenham gostado e se divertido nesse vídeo. Beijo, meus amores, é muito, 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 muito bacana.